Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com mais Cyberpunk 2077 no canal. Dessa vez eu vou começar a postar as missões secundárias, elas não vão estar comentadas. Do simples motivo que eu já tentei gravar e aí tinha algumas missões que não estavam indo, outras eram as missões bem bestinhas. Então as missões secundárias mais interessantes eu vou estar postando aqui pra vocês, beleza? Então essa primeira missão secundária que eu estarei postando aqui é a missão da Claire, chamada Velozes e Furiosos. Que é uma missão muito da hora, onde você faz uns rachos de rua lá à noite, mano, muito foda mesmo, mano. Então se você curte o canal, se você gosta do vídeo, se inscreve no canal, beleza? Vou ficando por aqui, curtam aí a missão, até a próxima e fui! Tchau! 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 Vamos lá, Neném. Claire? Debaixo do carro. Oi, Claire. Carrão hierado. É. Já vi que tu tem bom gosto. Essa é a Fera. O orgulho da Bela aqui. Se quiser, tem cerveja. Valeu. Então, qual é a parada? Preciso de um piloto. Acho que você serve. Piloto, é? Contigo sendo a minha guia. Não exatamente. Esse tipo de corrida envolve piloto e atirador. E aí, tu manja dos tiros ou curte ficar no volante? Tô mais pra preparadora de motor. E sou boa. Eu até atiro. Mas não sou piloto de racha. Você sabe pilotar bem, não sabe? Beleza, Claire. Eu piloto pra você. Ah, são quatro corridas. A primeira é no centro da cidade. E depois nas terras baldias e em santo, fechando com chave de ouro em Watson. E quando a gente começa? Tem uma classificação. A gente precisa subir pra chegar na final. Subir é até onde? Estando nos três primeiros, em duas corridas, já garante. A gente se vê no centro da cidade. Eu te passo os detalhes. Quando tu ouvir o urro dos ogres, tu vai estar no lugar certo. Te vejo lá. Claire, você vem? Já tô aqui. Ótimo. Chego lá já já. Prometo. Tá beleza. A gente se vê. Peraí. Qual opossante a gente vai usar mesmo? O meu. Caralho. Caralho. Não era pra você ligar. Aí, eu aposto um pacote na nossa vitória. Perder nem é uma opção, viu? Olha lá, Samson. Carne nova no pedaço. Ia ser vergonhoso perder pra novato. Relaxa. A burra vai capotar na primeira filha. E aí, Vê? Bom te ver aqui. E aí, como é que tá? A polícia de Night City tá de boa com isso? A polícia de Night City não vê nenhum problema na pilha de dinheiro na frente deles. Dinheiro sempre resolve tudo, né não? Uhum. Alguma dica antes da gente começar? Não tiro o teu pé do acelerador. O meu trabalho é retardar o resto tudo. Vai ser velocidade que vai fazer a gente ganhar, não poder de fogo. Taca-lhe pau. Entendi. Ah, pega esse caco. Acerta todos os pontos de controle, se não desclassifica. Se quiser, pode esperar um pouco. Eu vou estar no carro. E quando começamos? O caco. Tá tudo nele. Tá tudo nele. Últimas apostas, últimas apostas. Não perca a sua chance de ganhar. Primeira eliminação do racha chegando. Todo mundo pronto? Não adianta dar pra trás agora. Haja coração. Apertem o cinto, rezem o Pai Nosso e se preparem pra doideira. Três, dois, um. Se liga, o carro de trás está querendo treta. Boa sorte pra ele. Boa sorte pra ele. Boa sorte pra ele. Boa sorte pra ele. Boa fechada à frente. Segura aí. Boa sorte pra ele. 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 O que é isso? Uma fechada à frente! Segura aí! Se liga! O carro de trás está queira do treta! Boa sorte para ele! Vem, Claire! Ganharam! O que foi tudo isso? Ganhamos, porra! Primeiro lugar! Tu parece surpresa! A porra do primeiro lugar! Não é que eu tô surpresa, é só que... Eu sei! Primeiro lugar! Eu te ouvi! Vamos esperar um pouco na linha de chegada! Só pra garantir! Só se for agora! Tu faz isso por dinheiro? Pela vitória? Pela glória? Por que tu compete? É como se tu tivesse... mira a laser! Não gosta de ganhar? Depende do que eu vou ganhar! E o que eu tenho que fazer! É! O prêmio pode ser bem foda! Quer dizer que tu perdeu o último piloto? Dá pra não falar nisso? Claro! De boa! Quer carona pra loja? Claro, pô! Beleza! Vamos nessa! Aê, Claire! E a próxima corrida? Tá preparada? Vai ser difícil! Vai ser na terra cheia de chumbo voando! Vamos de fera! Quero testar ela na pista! Beleza! Só pra avisar? Já tô aqui! Perfeito! Te encontro já já! Fechou! Até mais! Que? Tô te ouvindo não! Ah, você tá falando dele! Literalmente! Sei lá! Deve ter ido só! Pode tentar! Aí, vê! É bom te ver de novo! Tem outra corridinha aí pra gente? Segunda de quatro, eu espero! Tá pronta pra pilotar na terra? Tu acha que essa vai ser difícil? É nas terras baldias, então... Sem brincadeirinha! Vale tudo! Então tu vai ficar bem ocupada! E tu também! Um errinho e a gente vira parte do asfalto! Deixa comigo! Ah, não vou ficar aqui derretendo nesse sol! Vou esperar no carro! Beleza! Senhoras e senhores! Apertem os hitos e preparem os seus motores! Trinta segundos e contando! Você aí! Oh! Ignora ele! O Luigi tenta distrair todo mundo! Ah, qual foi? Só queria te desejar boa sorte! Valeu! Três, dois, um! Três, dois, um! Olha o buraco! Segura a pista, hein, Cleo? Eles estão ganhando! Quem brinca muito com o fogo, mija na cama. Tchau, tchau! Tá dependendo de tu, Vê. Se concentra! Relaxa. Cuidado com a caralha da tempestade de areia. Cuidado com a caralha da tempestade de areia. Cuidado com a caralha da tempestade. Cuidado com a caralha da tempestade. Cuidado com a caralha da tempestade. Tchau, tchau. 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 Conseguimos ver. A gente ganhou. Não foi mole, não. Dirija até a linha de chegada. O teu último motorista era melhor do que eu? Era sim. Um ótimo marido. E piloto. Então, você tá competindo por ele? Ele amava essa porra. Ele era louco pelas máquinas. Às vezes até falava com elas. Quando ele dirigia, era como se ele fizesse parte daquilo. Mas só ele. Sem nenhum implante. O que tu acha da gente ganhar por ele? Tô contando contigo. Quer uma carona até a minha garagem? Eu vou sozinha. Valeu. Tá bom. Até mais. Léa? Vê? Aproca pra próxima corrida? Já tô aqui só te esperando. Quer dirigir o teu carro ou eu levo a minha fera? Vou com o meu carro. Eu fico mais à vontade nele, sabia? Claro. O seu, então. A gente se encontra no rancho? Te espero lá. Até mais. E aí, Vê. Vou olhar debaixo do capô antes de começar. Só pra ter certeza. Mas fica perto. Só pra garantir. Essa corrida é com um mau pressentimento. Mas por quê? Rua 6, as MOX. As gangues estão bem representadas. É só uma questão de tempo até a bomba explodir. Vai dar certo. Relaxa. Foi mal. Vou olhar os pneus antes da gente continuar. Beleza. Aqui são os motores. Bora! Quero sentir aquele cheiro de gasosa queimando. Quero ouvir os roubos até sangrar o ouvido. Ah, não. Do jeitinho que eu gosto. Vamos pra contagem regressiva. Três. Dois. Um. 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 Vem um na frente. Tá vendo? Luigi. Vai atrás. Uva fechada. Vira com tudo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?